Quando começou toda essa situação envolvendo a Ucrânia e a Rússia, eu cheguei a divulgar desde os primeiros dias do conflito que por conta da ausência de interesse talvez do Ocidente em realmente querer ajudar a Ucrânia de forma bélica, o que acabaria acontecendo é que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, acabaria sentando com lideranças da Rússia ou mandando representantes para que o acordo de paz fosse firmado e que ele acabaria aceitando o não ingresso à OTAN. Eu acredito que depois dessa situação toda, que a gente tem visto a Rússia e a Ucrânia passando, em especial no território ucraniano, que é o território que tem sido nesse momento invadido pelos russos, fica claro ali para os ucranianos que a OTAN está muito preocupada em defender a Ucrânia. O interesse realmente da OTAN era tentar de alguma maneira sufocar a Rússia e descumprir o acordo que foi firmado que a OTAN não iria expandir as suas alianças, melhor dizendo, para o leste europeu. Agora o Volodymyr Zelensky entendeu que ele está sozinho e possivelmente sentará para conversar com Vladimir Putin, reconhecendo inclusive as regiões separatistas da Ucrânia e reconhecendo que não entrará para a OTAN. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque desde o início eu vi eu sendo atacado por conta disso aqui, como se eu estar criticando o Vladimir Putin fosse um aval de bandeira vermelha ali, ou bandeira branca, ou amarela, seja lá qual a cor que vocês queiram citar aí, para dizer que os Estados Unidos estavam certos, ou a OTAN estava certo. Deixei claro que desde o início do conflito, quem iria sofrer com toda essa situação era o povo ucraniano, já que o conflito ali entre Ucrânia e Rússia era de mais interesse dos Estados Unidos e da Rússia do que realmente do povo ucraniano. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, pode adquirir, inclusive, de novo os números das rifas que foram disponibilizados, tem cerca de 38 números que foram disponibilizados de novo para as pessoas que pediram para poder comprar, porque tinha uma reserva de 45 números que não foram confirmados, então estão disponíveis de novo para vocês comprarem. Falta apenas esses números para a gente fazer o sorteio da rifa, o número para comprar, ou melhor, o link para comprar está aqui no primeiro comentário fixo, bem como as minhas redes sociais também. Hoje a gente vai falar sobre algumas declarações que o Volodymyr Zelensky, que é presidente da Ucrânia, tem dito publicamente em relação a um acordo de paz que tem sido tratado ali entre o governo da Rússia e o governo da Ucrânia, que tem como presidente ali o Volodymyr Zelensky. Desde quando esse conflito começou, eu critiquei a postura belicosa do Vladimir Putin em invadir um território independente e que teve eleições democráticas recentemente, e também deixei claro que eu estava criticando a postura do Vladimir Putin, assim como eu também não concordo com o imperialismo americano. E aparentemente, parte do público que está acompanhando essa guerra, imagina que porque o Putin seria ali o antagonista dos Estados Unidos, automaticamente ele seria o meu aliado, porque já que ele é inimigo, entre aspas, do meu inimigo, automaticamente ele era meu amigo. E em mais de uma oportunidade eu disse que não, que não era bem assim. Eu até trouxe conceitos da ciência política aqui e expliquei quais eram os reais interesses, tanto dos Estados Unidos em relação a esse conflito bélico, quanto da própria Rússia, a gente falou aqui sobre o hard power, o soft power e o smart power, que são conceitos, inclusive, que eu tenho trazido aqui nas redes sociais há mais de dois, três anos aí, explicando desde quando eu comecei a estudar ciência política, o que seria cada um. E eu vou rememorar aqui de novo para vocês o que seria o soft power, o hard power e também o smart power. O hard power seria o poder bélico. Hoje a gente tem três nações aí que são fortíssimas bélicamente, que são Estados Unidos da América, Rússia e China. Essas três nações dominam o que a gente chama de hard power. Também existe a influência de uma nação sobre a outra ou sobre outros países do mundo, que a gente chama aí de soft power, que é o que acontece, por exemplo, com a Coreia do Sul, nesse momento, exportando ali séries e filmes, exportando também as músicas através do K-pop. Acontece algo similar com a China também, com os Estados Unidos, que exportam a sua cultura para outros lugares. E antes do presidente Bolsonaro agir da maneira que ele tem agido, tornando não só ele, como o Brasil, um páreo internacional, o Brasil também exportava, né, soft power, através da influência no futebol, na música, na dança, nos ritmos musicais, e aparentemente isso tem sofrido uma baixa por conta do presidente Bolsonaro. Outro ponto importante que existe ali também na relação desses três pilares que estariam dentro da geopolítica e do conceito de ciência política estaria também o smart power. O smart power já seria o poder da inteligência, que hoje a gente tem disparado aí na frente também os três indivíduos que eu citei, Rússia, Estados Unidos e China. Não necessariamente nessa ordem, porque alguns consideram a China na frente, que outros consideram os Estados Unidos na frente, que é o poder da inteligência, da esperteza, da sapiência. E para mim ficava claro que a OTAN não iria querer entrar em uma terceira guerra mundial para, sei lá, atender os interesses da Ucrânia. Até porque, como a gente sabe, de certo modo, o que acontece dentro da OTAN são reflexos dos interesses dos Estados Unidos da América e das nações que estão no ocidente ali, que acham que devem mandar no mundo. Se vocês levarem em consideração que no início da Primeira Guerra Mundial, o papel que hoje os Estados Unidos fazem era o papel que era feito pelo Reino Unido, pela Inglaterra, a gente vai entender que a partir dali existiu sempre um grupo que se considerou o rei do mundo, que considerou o chefe do mundo, que considerou realmente algo além das outras nações para poder apaziguar supostos conflitos. Só que cada um sabe aonde pisa. E os Estados Unidos sabem que não podem ultrapassar uma determinada linha com o Vladimir Putin, com o governo russo, porque sabem do poderio bélico que a Rússia tem, bem como sabem também do poderio bélico que a China tem. E desde o início, volto a dizer, eu falei que em algum momento o que acabaria acontecendo é que o Volodymyr Zelensky cederia as pressões russas para poder, claro, salvar o povo ucraniano e para se salvar. A gente tem até visto que, casualmente, tem o envio de equipamentos militares, tem a inscrição de pessoas que fazem parte da legião internacional. Inclusive, tem até bolsonarista que está voltando para o Brasil porque foi para a guerra e percebeu que a guerra não era um estande de tiro, que você tem a situação controlada, que o alvo fica parado ali, que você atira no alvo parado e que o conceito é diferente. Foram e voltaram. E a declaração do Volodymyr Zelensky é muito importante. Ele disse o seguinte aqui, a Ucrânia não será membro da OTAN. Nós entendemos isso. Ouvimos por anos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não podemos entrar. É verdade e isso precisa ser reconhecido, afirmou o Volodymyr Zelensky em videoconferência com líderes da Força Expedicionária ou Conjunta, Aliança Militar de Países Europeus encabeçada pelo Reino Unido. E por que o Volodymyr Zelensky falou isso? Por um motivo simples. Ele percebeu que ele está sozinho. Que nem Estados Unidos, nem Canadá, nem Reino Unido, nem França, nenhum membro da OTAN fará qualquer tipo de investida contra a Rússia, a não ser que esteja sofrendo algum tipo de risco, porque isso está estabelecido, inclusive, dentro do próprio tratado do Atlântico Norte ali, que envolve as organizações de alguns países que a gente citou aqui. E a Ucrânia, como já falou publicamente, o Volodymyr Zelensky não entrará na OTAN, bem como também acabará reconhecendo os territórios independentes. Porque no final das contas, como eu disse desde o início aqui, esse conflito que é basicamente de interesse dos Estados Unidos e da Rússia, e corre ali por fora, claro, algumas nações europeias e também a China, acaba fazendo com que o povo ucraniano seja vitimado. Basicamente isso. Até porque muita gente tem questionado por que as sanções que os Estados Unidos e os países que fazem parte da OTAN e alguns que fazem parte da ONU também, acabaram implementando contra a Rússia, mas com os Estados Unidos não acontece a mesma coisa. E a explicação volta ao início desse vídeo, que desde quando aconteceu os conflitos bélicos de proporções globais, que a gente vê que alguns países acham-se no direito de serem responsáveis ou serem detentores ali da organização da sociedade global, isso a gente pode chamar assim. Vou deixar para vocês as fontes aqui no primeiro comentário fixo para vocês acessarem. Com essa declaração do Volodymy Zelensky, o fim da guerra fica mais próximo e como a gente já imaginava desde o começo, mesmo quando todo mundo criticava aqui, a gente, pelo menos a grande maioria criticava, o que vai acontecer com o Zelensky teve de ceder e ponto final. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.